Olá, seja bem-vindo ao Receitas Caseiras de Família. Hoje nós vamos falar dos benefícios do açaí para a nossa saúde. É uma delícia e se você gosta, deixa aqui nos comentários. Bom, o açaí evita o câncer, ajuda a evitar o câncer e também o envelhecimento precoce, também ajuda a fortalecer o sistema imunológico. O primeiro ponto positivo a respeito do açaí é que ele é rico em vitamina C e E. que atua como fortes antioxidantes. Mas o que isso significa? Bom, como o próprio nome indica, essas moléculas são responsáveis por evitar a oxidação das células e por isso traz todos esses benefícios. Ele também é um alimento rico em fibras. Outro grande benefício relacionado ao consumo do açaí é que essa fruta é rica em fibras. Isso significa que dá aquela sensação de saciedade que impede que a pessoa coma mais do que necessita. Pois é por isso que muita gente substitui uma refeição por um grande copo de açaí. Mas as fibras possuem mais vantagens e também ajuda a regular o intestino, evitando assim prisão de ventre. E também quando se tem diarreia, é um ótimo remédio. Bom, o açaí também faz bem para o seu coração. Muita gente não sabe, mas o açaí também é um ótimo aliado do coração. Isso porque ele possui boas quantidades de ansitocina, um nutriente responsável pela sua coloração roxa. Isso, essa substância evita a degeneração celular, o que por si só já impede o aparecimento de problemas cardiovasculares. Mas além disso, o açaí é praticamente uma concentração de polifenóis, que por sua vez aumenta o fluxo sanguíneo do coração, permitindo que ele continue sempre saudável e também resistente. Esta fruta também ajuda para você que precisa ter um ótimo teor energético para treinar. É ótimo para ter energia. O seu consumo facilita também o ciclo menstrual. O açaí é uma fruta rica em sais minerais, possuindo, por exemplo, boas quantidades de ferro e de fósforo. Mas é o seu cálcio que reduz os transtornos das mulheres durante o ciclo menstrual. Isso porque ele previne sensações incômodas, como câimbras e inchaços. Além também de seus outros nutrientes, evitarem problemas como anemia, irritabilidade e até mesmo arritmia. Olha que maravilha! Você então já pode compartilhar aí esta dica nas suas redes sociais, para que mais pessoas se beneficiem desse maravilhoso açaí. E essa foi a nossa dica de hoje. Espero poder encontrar com você aqui nos comentários. Um super beijo. Fala para a gente de qual região você está ouvindo a gente. Deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Espero poder contar com o teu like. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!